Fatos sobre o folha do mato. Número 1. Você sabia que o folha do mato é aquático e terrestre ao mesmo tempo? Número 2. O folha do mato foi inspirado em uma folha de cana-de-açúcar. Número 3. Ele é inspirado também em um golfinho. Número 4. Ele basicamente seria uma mistura de folha de cana-de-açúcar com golfinho. Curte para mais!